Gente, a confusão entre Zezé de Camargo e Zilu parece que não vai acabar tão cedo. Após as indiretas de Zezé sobre a fazenda, é o amor, e Lu deu uma resposta bem direta, e a treta está longe de ser resolvida. Será que ela está certa em defender o que é dos filhos? Bora descobrir. Mas antes de contar todo esse babado pra você, se você é nova aqui no canal seja muito bem-vinda, e já se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo dos famosos. A novela entre Zezé de Camargo e Zilu continua, e agora a ex-esposa do sertanejo veio a público responder as recentes indiretas que ele fez. Zezé tem defendido Graciele e suas decisões sobre a famosa fazenda, enquanto Zilu afirma que está apenas protegendo o que é de direito dos filhos. A polêmica só cresce, e parece que a relação entre eles nunca esteve tão tensa. Após Zezé mandar indiretas sobre a polêmica da fazenda, é o amor, e Lu finalmente quebrou o silêncio. Em suas redes sociais, ela afirmou que só está defendendo o que pertence aos filhos e que, como mãe, nunca deixaria de lutar pelos direitos deles. A empresária disse que sempre priorizou o bem-estar da família e que não vai se calar quando se trata do patrimônio que construiu ao lado de Zezé. Será que essa declaração vai esquentar ainda mais essa briga, ou vai fazer Zezé recuar? Muitos fãs estão divididos e tomando lados nessa história que parece não ter fim. Situação bem polêmica, né? E aí, o que você achou da nova polêmica entre Zilu e Zezé? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Até a próxima da gatinha!